O SVTV acompanha no centro de Pedra Branca a inauguração da Brinquedo Praça Onde as crianças a partir de hoje poderão brincar à vontade A partir de hoje todas as crianças de Pedra Branca poderão se divertir É mais uma obra do governo do estado para o município de Pedra Branca A partir de hoje todas as crianças estarão liberadas para brincar nesse novo espaço E nós vamos conversar agora com a secretária de Ação Social, Magnolia Para você que cuida dessa pasta, é alegria inaugurar uma Brinquedo Praça Onde as crianças podem brincar? Com certeza é uma grande satisfação Nós que trabalhamos com as políticas públicas em Pedra Branca A primeira-dama Onélia, em uma forma de sensibilidade da mulher-mãe Onélia Enxergou a necessidade de nós trazermos à praça a condição das famílias brincarem Da criança ter acesso ao lazer e da convivência saudável, sadia na comunidade onde vivem O brincar, o compartilhar vivências, afastando de tudo aquilo que desvirtua os nossos valores Então os investimentos públicos voltados para a criança Com certeza é o que farão a condição e nos trarão a condição de termos o futuro com o qual nós sonhamos Magnolia, um abraço, parabéns pelo trabalho, sucesso Continue lutando pelo bem-estar da população de Pedra Branca Muito obrigado, é um compromisso meu, Magnolia Um compromisso de todos que fazem a Secretaria do Trabalho e Assistência Social Muito obrigado a vocês da imprensa E chamo a todos, pais, mães, educadores, trabalhadores das políticas públicas Porque o futuro é hoje, o futuro é a nossa criança, é o nosso adolescente É o nosso enxergar ampliado, é o nosso cuidado É aprender a ser pai e mãe de muitos Muito obrigado Na SVTV tem jornalismo de verdade